Estou aqui com o pessoal do Liber, o pessoal libertário, que veio aqui fazer um ato contra o voto obrigatório. Então eu vou pegar a opinião deles aqui. Fala aí, quer se apresentar, falar por que você veio protestar contra o voto obrigatório? Então, eu estou protestando contra o voto obrigatório porque é uma coisa sem perna e cabeça, né? Por exemplo, na democracia nós temos que escolher, por nossa vontade, quem a gente quer que seja nosso governante. Por exemplo, se eu não quero escolher, eu tenho a liberdade de não querer escolher, eu não quero participar desse processo de escolha. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém é obrigado a escolher, a votar. As pessoas são livres para escolherem, isso me lembrou o nome de um livro e documentário do Milton Friedman. É livre para escolher se você quer ou não participar do processo democrático, não é? Participar. É, até porque não faz sentido, né? Uma democracia, nada pode ser obrigatório, nem alistamento, nem voto, nem trabalhar como mesário, né? Eu lembrei disso agora, né? Obrigatório a se alistar no Exército, ser reservista do Exército Brasileiro. Isso daí eu acho uma coisa sem perna e cabeça também, porque é uma coisa que devia ser voluntária, né? Eu sou obrigado a pagar uma multa porque eu não votei, obrigado a pagar uma multa porque eu não me alistei no Exército Brasileiro. Isso lembra um pouco o despotismo, assim. E fora que não faz sentido, porque se você tem a possibilidade de votar nulo, na prática o voto nulo é voto facultativo. Então, pra que obrigar pessoas que vão votar nulo a irem a votar? Não é mais fácil elas nem irem, né? Pra que perder tempo? É verdade. Porque eu, por exemplo, eu anulo meu voto sempre. Anulo meu voto porque não há candidatos com ideias liberais, que é o que eu defendo no Brasil. Agora que tá tentando surgir um partido chamado Libertários, né? Que defende ideologias libertárias, liberais, né? Eu sou a favor da democracia liberal, como os Estados Unidos eram no século XIX. Certo. Exatamente isso. Com o governo, né? Cuidando da polícia, da justiça. O Estado mínimo, né? O mínimo possível, sem o gigantismo que a gente vê. Sem o gigantismo que tem no Brasil. Nos Estados Unidos tá crescendo também o governo. É, infelizmente, né? Tá retrocedendo. Ainda assim, nos Estados Unidos tem muito mais liberdade que aqui, por exemplo. Eu posso escolher não participar do processo eleitoral. Até você pode não se alistar, né? Eles têm que convencer, né? Por isso que a maioria dos que se alistam acabam sendo os pobres, porque são eles lá que no desespero acabam aceitando. É verdade. Eles têm que fazer uma contrapartida pra compensar o cara se arriscar a morrer ou voltar a ser uma perna, né? É verdade mesmo. Se eu quisesse ir no meu país, eu voluntariamente me inscrevo no exército, me alisto no exército e partigo. É, é. É isso aí. É isso aí. Então, existe uma PEC pra instituir o voto facultativo, mas tá parada. Se eu não me engano, é de 2008. Então, assim, é isso que tinha que ser discutido. E o que não importa é discutido, né? Outras aberrações aí que a gente vê. É, no Brasil, sei lá, projetos de lei são todos os dias aprovados, todos os dias eles mudam a legislação brasileira, que na verdade devia ser mais a Constituição fixa e algumas leis raramente serem aprovadas, emendas da Constituição, né? Mas, assim, mudança pra mais liberdade de escolha, eu acho bem difícil acontecer no momento atual da política brasileira. É, vamos esperar, né? Com candidatos libertários, apesar de aparecer um contrassenso, muita gente até me criticou por que eu indico candidatos libertários, mas é porque é uma das vias. Eu até respeito quem é contra, mas seria uma das vias, né? De você infiltrar a gente pra alterar lá de dentro. Mas, enfim, é isso. Porque os partidos que as pessoas falam que são de direito, como o PSDB, por exemplo, é centro-esquerda, né? Na verdade, a gente não é... É, exatamente. Não tem nenhum partido libertário, né? Isso aqui é a verdade. É, com as dez libertários... Eu até arrisco dizer que não tem nenhum partido nem sequer de direita, porque mesmo os que eles consideram de direita, acabam não... Acabam não seguindo tanto aquela ideologia mesmo, nossa ideologia liberal. É, é isso aí. Então, beleza. Obrigado. Vou colocar aqui, ó. Contra o voto obrigatório. Mas... Como é que você vai tirar esses dinheiros? Aqui, ó. Libertários, partido da liberdade. Bom, meu nome é Eric Scrabb, eu tô aqui junto com os libertários, né? Defendendo... Contra o voto obrigatório. Contra o voto obrigatório, né? O que eu percebo é que a maior parte das pessoas não gosta do voto obrigatório, mas não faz muita coisa contra isso. Não gosta e vai lá votar. Que nem cordeirinhos bonitinhos e obedientes, né? Então, muita gente aqui, por exemplo, no evento me perguntou, Ah, mas se não tivesse voto obrigatório, ninguém viria votar. Ótimo, que bom. Se você não tem candidato, melhor não vir votar mesmo. E aí me perguntou, ah, mas aí, sei lá, um candidato seria eleito com voto. Perfeito. Só que a diferença é que um candidato com voto não tem legitimidade. O candidato hoje pode fazer uma coisa como, por exemplo, a inspeção veicular. Todas as pessoas, sem exceção com o que a gente falou aqui hoje, eram contra a inspeção veicular. Mas o candidato pode chegar e aplicar isso e dizer, não, mas eu fui eleito, essa era uma das bandeiras e eu tive tantos votos. Então, se o candidato não tem votos, ele não tem essa legitimidade. Se você vai votar, mesmo que ele não seja eleito, o candidato pode dizer, mas você participou da festa democrática. Você participou da escolha. Não, e fora é o seguinte, na prática, você tem a possibilidade do voto Lula ou Branco, que na prática é como se fosse o voto facultativo, né? A pessoa vai lá só para anular. Então, não tem sentido ter essa obrigatoriedade do voto, né? Eu acho que, então, tem esse seu ponto, mas eu acho, na minha opinião, que se você não tem candidato, não vote. Não venha votar. Você paga uma taxa lá no TSE, é trabalhoso, é um pouquinho, mas pelo menos você não participou da farsa. Eu acho que o Danilo Gentil tem aquela ótima frase, né? Que os caras vão pegar as digitais e agora as pessoas vão ser tratadas como elas são. Os eleitores vão ser tratados como eles são. Ou seja, cúmplices de um crime. Mas você tem um candidato que rouba, que pega o dinheiro dos impostos e usa para tudo, menos para aquilo que deve. Pô, pessoa, você foi lá, você votou, você chancelou. Você não pode reclamar, não pode chegar e falar, ah, não, mas isso, ah, mas o cara roubou, mas o que é errado. Ué, ele fez com a tua chancela. Os caras que estão lá julgando essas coisas, quem está dando a normativa da justiça brasileira, quem dá as linhas gerais, é o STJ. E o STJ é eleito por quem? Pelo presidente. Quer dizer, por caras que a gente votou. Então não adianta você reclamar. Se você está respaldando tudo isso, se você está legitimando tudo isso, não precisa reclamar. Porque essa é a questão, legitimidade. Você não está definindo o candidato X ou o candidato Y. Claro que eu tenho os meus candidatos. Mas eu quero dizer o seguinte, se você participou do processo eleitoral, você não pode muito reclamar. E fora assim, não só a sua obrigatoriedade, mas por exemplo, a obrigatoriedade de trabalhar com o mesário também. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Alistamento militar. Isso é ridículo. Como é que você pode pegar uma pessoa de bem e obrigar ela a vir trabalhar? Está cheio de gente, cheio de gente que adoraria ser voluntário para ser mesário. Eu tinha amigos meus que eram mesários e adoravam, achavam que era bacana. A minha irmã, por exemplo, que foi mesário e eu não gostava. Eu acho que você não pode obrigar as pessoas nem a fazer a ser mesário, nem a fazer o serviço militar obrigatório, nem a fazer nada obrigatório. Nada. Nem o próprio nome imposto. Nós somos contra o imposto. Se você, assim, se fosse bom, para que o imposto? Se os serviços dos Correios fossem bons, para que precisaria ter monopólio? E exatamente isso que eu queria destacar, que isso é uma das coisas que os libertários defendem, justamente acabar com essa coerção do Estado contra o indivíduo. É, a gente defende exatamente isso. Eu acho que o movimento libertário em geral, lembrando que existem vários tipos de libertários. Eu acho que o pessoal do Partido dos Libertários, o pessoal do Ludwig von Macy's Instituto, ou o pessoal do Instituto Milênio, ou tantas outras iniciativas, são diferentes visões libertárias. Mas o conceito principal é o mesmo, que as pessoas devem escolher o que fazer. Quer dizer, por quê? Assim, eu vi um artigo ontem na internet de um candidato falando, ah, você amanhã vai votar e você estará dando uma procuração para eu defender os seus direitos e tal. Não, mas como assim defender os seus direitos? O nome da taxa, o nome do imposto é imposto. Eu vou passar uma procuração para alguém me impor com uma coisa? Mas será que eu sou tão idiota assim? E as pessoas são? As pessoas vêm e votam e acham isso normal. Agora, como todo mundo está dentro desse processo, a coisa acaba se legitimando. Nesse aspecto, é até pior do que a monarquia. Porque na monarquia acontecia muita coisa absurda, mas o rei não tinha legitimidade. Hoje, você vê muita coisa absurda, até mais do que a gente já teve no passado. E as pessoas, o governo tem legitimidade. Veja, eu não estou defendendo, eu acho que a gente tem evoluído muito nos últimos anos, mas eu acho que a gente tem muito mais para evoluir. A gente não pode ficar parado e dizer, não, a democracia é a solução dos problemas. Porque, sabe, democracia, a maior parte das pessoas aqui é contra a inspeção veicular, e você tem inspeção veicular. A maior parte das pessoas aqui é contra o imposto, tanto que tem que ser imposto, e a gente tem um imposto em troca de nada, em troca de nenhum serviço, de nada. A maior parte das pessoas é contra o serviço militar, obrigatório. Por ser obrigatório é porque as pessoas não querem fazer. Como é que é isso? Olha o antagonista, como é que você pode dizer governo do povo, né? Como é que você pode dizer que é a escolha das pessoas, as pessoas fazendo as coisas que elas não querem? Como é isso? Exatamente. Eu só queria falar que, mais uma vez, a gente é obrigado a ter que fazer a nossa liberdade de escolha, mas a gente é obrigado a fazer isso. Será que se eu não tenho candidato, eu vou chegar aqui e vou anular meu voto? Por que eu tenho que ter essa inconveniência? Qual é o governo sempre tentando arranjar uma desculpa que não se justifica? Tipo, muito mais fácil as pessoas só virem aqui porque elas realmente acham que vão fazer alguma coisa, vão fazer alguma diferença, no ideal que eles acreditam, no candidato que realmente vai fazer a diferença ou vai fazer alguma coisa diferente de tudo que está aqui. Não tem nenhuma razão para a gente ser obrigado a votar. É uma balela, tipo isso. E mais uma lei que o governo inventa, que não tem nenhum indicativo, e o que mais a gente tem que fazer, que um pouco menos livre, o povo está sempre um pouco menos livre, porque o governo vai aumentando os tentáculos dele, fazendo isso e tudo mais. E fora que com a eleição, com a outra eleição, praticamente os mesmos, né? Na verdade, você tem as mesmas opções a cada eleição. Não, e outra coisa, o pessoal diz que a gente vive num regime democrático. O nosso único poder que a gente tem para fazer é, de 4 em 4 anos, digitar dois números, e aí pronto, toda a minha vontade está sendo exercida nesses dois números, numa quantidade de partidos que, tipo, são sempre os mesmos coronéis, que fazem sempre as mesmas coisas, não tem nenhuma diversidade de ideologias, você não sabe o que cada partido fala, todos são iguais, só siglas diferentes, e você não tem, você não se sente identificado com nada desses, tipo, você vai ter que escolher uma sigla, vai ter que escolher um número, e que você é obrigado a colocar, ou, tipo, simplesmente fazer um manifesto, ou falar, vou colocar nulo, mas você vai ter que sair da sua casa, digitar alguns números, ou pagar 3 reais, é, tipo, um absurdo, que não serve para nada. Tipo, é, mais uma vez, e, tipo, muita gente que, tipo, não pensa sobre isso, fala, não, mas é o nosso dever de cidadão digitar esse número, e eu tô me... E, tipo, e eles, no final das contas, é a gente que escolhe errado. Mas será que as opções que a gente tá tendo dos sistemas são as certas? Tipo, será que o sistema tá todo errado e a gente não tá indo atrás pra mudar tudo isso? É, é um absurdo. Tipo, mais liberdade, tem que procurar mais liberdade, menos intervenção do governo, o cidadão, as pessoas que, tipo, acreditam em alguma coisa, tem que ir atrás e tentar fazer valer de que, tipo, a união das pessoas, tipo, no bairro, tipo, as uniões civis, tipo, sociedade civil, que tem que tentar fazer alguma coisa pra melhorar a sociedade e as coisas ao redor. Não estão forçando as pessoas a fazerem coisas que só quem tá no poder agora, por 4 anos, que quer se perpetuar, que vai chegar lá, vai passar um decreto, que, tipo, que foi decidido combinando com 4 carinhas dos outros partidos, e comprou, vendeu o apoio e pronto, e passa, entendeu? Ah, vou trocar um apoio de uma lei por um outro apoio de outra lei, ou então uma indicação de cargo comissionado. Tipo, quem realmente acompanha a política e dá uma lidinha, vê o quão sujo é o governo, o quão, tipo, que não dá pra acreditar. Tipo, o problema é que muitas pessoas elas não acompanham. É, chegou ao ponto do Maluf apoiar o Haddad, né, com a ajuda do Lula. Então, você vê que... Agora o Maluf é socialista, é tipo esquerda. Olha que absurdo, e tipo, as pessoas que não acompanham falam assim, não, não, acontece, não, não, foi só um desviozinho e tal. É, tá uma mistura, uma salada, né? É, não é um absurdo. Mas beleza, valeu.